Quais deveres éticos associados ao progresso coletivo? Os deveres éticos com relação a essa questão coletiva, elas estão relacionadas no aspecto daquilo que o Evangelho coloca para nós. Então, ali nos Evangelhos, a gente vai encontrar a síntese do que a gente deveria viver. Mas como o Evangelho é um texto longo, a gente vai ter que ler muita coisa para achar, eu recomendaria que você lesse a mensagem O Homem de Bem, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec vai relacionar ali um conjunto de informações relacionadas a três aspectos distintos. Relação do homem com Deus, com seu próximo e consigo mesmo. Com relação a Deus, fala-se muito naquele texto sobre a questão da fé. Na relação do homem diante de si mesmo, destacam-se o autoconhecimento, a necessidade de você desenvolver a humildade, a transformação moral, efetivamente, o desapego dos bens materiais e o exercício do perdão. Na parte com o próximo está garantir aos outros a liberdade, garantir a igualdade, ter o sentimento de fraternidade, a de caridade, a de humildade, de ser o consolador das criaturas e de possuir indulgência com as faltas do próximo. E, resumidamente, se a gente pudesse sintetizar todas as coisas em dois pontos, a mensagem do homem de bem nos diz que o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que os seus sejam respeitados, e o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Então, as referências éticas que o Espiritismo apresenta, nós podemos encontrar na mensagem do homem de bem.